Eu queria falar, né, que o Lucas é um menino muito, ele não gosta muito quando a gente fala elogio, então o Fuka falou que ele era um grande solucionador de problema, ele só deu volta no assunto. As habilidades que o Lucas tem, que a gente está comentando nesse episódio, são habilidades fáceis de serem identificadas. Ele tem espírito de inovação e pensamento analítico, ele consegue fazer uma análise e desenvolver esse pensamento não só analítico, mas também crítico, mas quando ele se propõe a resolver problemas, ele faz uma ideação, ele usa racionalidade, mas ele também é criativo, original e tem iniciativa. Todas essas habilidades que parecem muito inatas, e para algumas pessoas são, elas podem ser ensinadas em sala de aula, a partir do momento que os professores pararem de dar provas de questão de múltipla escolha, e começarem, por exemplo, a desenvolver habilidades de identificação de pontos fortes e fracos nos próprios estudantes, através de avaliações formativas, na qual o aluno tem a chance de errar e refazer, ou ainda o ensino baseado em projetos, no qual o aluno tem um problema para resolver, e esse problema é real, e aí ele tem a chance de testar e inclusive sentir a complexidade que é fazer abordagens de saúde. Então, é inato para algumas pessoas, mas essas habilidades podem ser desenvolvidas, e é bom que a gente diga isso, porque muitas pessoas dizem, ah, eu não serei um grande solucionador de problemas, ou eu não serei um empreendedor, ou eu nunca vou criar algo novo, porque acha que não é capaz de aprender essas coisas. Muito bom, muito bom. E até complementando, eu acho que a questão do fisioterapeuta não ser protocolar, né? Que é uma das coisas que mais deixa o fisioterapeuta quadrado, ele não consegue olhar o problema, além do que ele já leu, já viu, e eu acho que essa questão que você falou... Mas se o seu professor deu uma prova na qual a resposta era você mostrar um protocolo, o resto tá perdido.